Eu não posso perguntar o semeito. Mas o deixe de entrar na ponte. Eu falo aqui. Eu falo aí. Oi? Eu quero ver. Ah é verdade. Eu gostei. O que é? Eu não posso contar. Eu não posso contar o assunto. Eu não posso contar o assunto. Eu não posso contar o assunto. O que é que é que é o Pequeiro? O que é que é que é o Pequeiro?